Uma coisa que achei curioso, você muito tranquilo ali na luta com o Eric Andrews, estava olhando o teu semblante ali, ele muito mais experiente no octógono, inclusive com muitos meio-eventes, mas ele parecia muito mais nervoso que você na luta. Como é que você se comporta antes do combate? Esse especificamente, você estava calmo ou o que aconteceu? Como é que é? Analisando essa parte psicológica, eu acho que a barreira maior que eu venci foi conseguir lutar contra o Ronaldo, sabe? E quando você luta com um cara que você tem como referência, como ídolo, você quebra muito o seu psicológico, né? Você tem que evoluir mentalmente para poder conseguir botar em prática tudo aquilo que você treinou a vida toda, sabe? E como eu consegui passar por isso, quando eu olho hoje do outro adversário, eu penso pra mim, cara, eu lutei com fulano, velho. Do outro lado ali, mano, eu vou fazer o meu trabalho do mesmo jeito. Pode ser ciclano ou beltrano, eu vou fazer o meu trabalho. Então, pra mim hoje, eu respeito todo mundo, mas quando eu entro ali, eu sei o que eu tô buscando, eu sei o que eu passei pra estar ali, e eu só penso uma coisa, é buscar a finalização, ou buscar o nocaute, ou a vitória, o decisão, entendeu? Eu não penso outra coisa. E quanto tempo você se vê disputando o cinturão do UFC, Sérgio Pono? Como é que você vê? Você é um cara muito consciente em relação... Eu acredito que em 2023, final de 2023, ou 2024, a gente possa estar chegando lá nas cabeças. Eu acredito que é o meu jeito de ser, entendeu? Como eu não falo mal de ninguém, eu não xingo ninguém, e eu sou um cara do grepe, né? Geralmente, a gente não faz em shows, né? Porque, tipo assim, o pessoal quer ver sempre nocaute, nocaute, nocaute. E, então, eu acho que eu vou ter que mastigar muito a galera da divisão, sabe? Dar paciente cada vez, lutar com um, lutar com outro. Eu acho que mais umas três ou quatro lutas, eu tô botando umas quatro lutas ainda, pra poder chegar no topo da categoria, disputar um cinturão. E, então, eu vou ter que fazer um cinturão. E, então, eu vou ter que fazer um cinturão. E, então, eu vou ter que fazer um cinturão. E, então, eu vou ter que fazer um cinturão.